Papagaio falante A força da comunidade é a força da nossa escola Alô, Tijuca! Alô, Borel! Vem comigo! Direto no pomôdo! Tá aí! Show que malandro! Segura! Malé, Maurício, para cá Espere o dobro, procura me renar Na luz de Tupuara, na ságua Xandirá O sol ilumina a lenda do Guaraná Floresta encantada, energia vital No Zorquém, paraíso ancestral Folha sagrada, linda guardião De vila flor, no jardim de Nonã A flecha rasgueira, da grande poder Expulsa no golpe, aliando a salver No ventre da mata A esperança O fruto proibido Seduz a criança Adeus, Curumim! A natureza chora Lui no bar e surgiu A paz foi embora O ventre da mata A esperança O fruto proibido Seduz a criança Adeus, Curumim! A natureza chora Lui no bar e surgiu A paz foi embora Obra gigante Obra gigante Veneno, amor As gotas do falho Retintas de dor As lágrimas beijam Os olhos de Cauê Segura! O verdadeiro araná Nascer Papagaio falante Maué Glória do pavão Eu vi brilhar Lagarta de fogo Saperé Carachoé Vem anunciar A tribo te julga É o ritual da pucadeira Ao luar Do céu, da aldeia, a fumaça Do chão, a madeira Queima, a passada, a molhada Abaixa, a bandeira Sou índio, sou forte Pena e vermelha Essência guerreira Existência Oquearô Vem de lá e beijada Oquearô Hoje tem Guarana Canta Morel No poder do Burantim Te julga, vence o mal Pro amor reinar em mim Oquearô Vem de lá e beijada Oquearô Hoje tem Guarana Canta Morel No poder do Burantim Te julga, vence o mal Pro amor reinar em mim O Maué Maué é Maurício Maraguá Mistério do Vivo Cultura Milenar Na luz de Tupana As águas já tiraram O sol de morre na lenda Do Paraná Floresta encantada Energia vital O Choquei Paíso ancestral Foi a sagrada Lida Valdeã Divina flor Do Jardim de Monan A flecha rasteira Da igreja de poder Estouçando o golpe Ani Amuasauê No ventre da mata A esperança O fruto proibido Seduz a criança A Deus cumpriu A natureza chora E o Nubare surgiu A paz foi embora No ventre da mata A esperança O fruto proibido Seduz a criança A Deus cumpriu A natureza chora E o Nubare surgiu A paz foi embora Cobra gigante Vem ela o amor Nas roupas do Paraná Repetidas de dor As lágrimas beijam Os olhos de Cauê Pro verdadeiro araná nascer Apagaio falante Mal é O olhar pro pavão Eu vi brilhar Lagarta de fogo Sateré Caracho é Vem anunciar Capribo de Junga É o ritual da puta Virar o ar A salva vira fumaça No chão a madeira Queira, a salva por ar A nossa bandeira Sou índio, sou fonte Né e vermelha Né e vermelha Defensa guerreira Existência O que é arô Vem de lá e beijada O que é arô Hoje tem barana Canta banhão No poder do Paraná De julgar bem-se o mal O amor reinar em mim O que é arô Vem de lá e beijada O que é arô Hoje tem barana Canta banhão No poder do Paraná De julgar bem-se o mal Pro amor reinar em mim Mal é Maurício Maraguá Tá em choque, malandro Fui, hein?